Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma treta muito grande Que está circulando nas redes sociais entre a banda Turma da Pisadinha e Ciel Farra Fiquem neste vídeo até o final porque ele é muito longo E vocês vão ver duas versões de uma polêmica contraditória O que que acontece rapaziada? Pra vocês que não conhecem, esse aqui é o cantor Ciel Farra Alguns meses atrás ele foi lá e lançou a música Piseiro e Paredão Com a vinheta de uma música internacional Pra vocês que não sabem, é esta vinheta aqui E na época em que Ciel Farra fez essa música Ele mandou para a banda Turma da Pisadinha E estava pedindo 4 mil por essa composição Foi então que a banda Turma da Pisadinha não quis Pois achou muito caro e ali acabaram que fecharam no valor de 3 mil reais O empresário da Turma da Pisadinha E quando Ciel Farra estava ali correndo atrás dos documentos Pra fazer tudo certinho O empresário da Turma da Pisadinha falou que não queria mais a música Até aí tudo bem Porém o que que acontece? Nesse meio e aí Turma da Pisadinha iria gravar essa música com Anderson Cantor Até eles gravaram um vídeo e soltaram nas redes sociais E a música começou a viralizar em sua voz Porém como o empresário da Turma da Pisadinha falou que não queria mais a música Ciel Farra resolveu trabalhar a mesma Mas nesse meio e também ele pediu para a Turma da Pisadinha pagar os vídeos nas redes sociais Que continha aí a música Até aí tudo bem Porém a música vinha crescendo até esse exato momento com o Turma da Pisadinha Mesmo ele desistindo ali de comprar a exclusividade da música Mas só para lembrar para vocês que ambos aí querendo ou não A versão aí é uma versão internacional Ou seja, quem tem todo o direito das coisas é o dono da versão lá internacional E essa semana a versão de Ciel Farra começou a viralizar nas redes sociais Foi então que no dia de hoje o cantor da Turma da Pisadinha resolveu também fazer uma versão Com essa mesma vinheta Foi então que a esposa de Ciel Farra veio a público e falou inúmeras coisas Envolvendo aí a Turma da Pisadinha que eu vou mostrar para vocês Da agora em diante eu vou mostrar para vocês a conversa dela Depois eu vou mostrar o pronunciamento da Turma da Pisadinha Para depois eu mostrar aí a resposta da esposa de Ciel Farra Que faz parte ali da equipe do cantor também Assista a tudo e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião Chama! E os meninos também, né, já pressentindo Porque inclusive um dos compositores da música já teve problema com eles, né Então, e eu falando, tá estranho, tá estranho Porque os meninos tocam direto, os meninos são conhecidos, entendeu Quer dizer que o empresário não tem 4 mil reais para dar numa música Exclusividade, com o direito dele, só ele vai trabalhar música Ninguém mais pode trabalhar música, só eles, entendeu Ficou fechado nesse valor de 4 mil E tô falando os valores aqui porque eu quero deixar tudo claro Foi oferecido para eles por 4 mil reais Aí o cara começou a chorar Não, não podemos esse valor, que não sei o quê E se a gente pagar esse valor e a música não acontecer? Gente, todo mundo que vive na música sabe que música é incerta Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo Um dia tua música dá certo, outro dia tua música não vira Tem artistas aí, Felipe Amorim, tantos artistas grandes Que a gente só conhece eles por uma música Só por uma música, que foi a música que deu certo Eles deixaram de ser quem eles são, deixaram de ser artistas bons, não Só que a música que eles apostaram não deu certo Quem vive na música é assim A gente não sabe o futuro Acontece, tem o que acontecer e pronto E aí, beleza Não compraram por 4 mil O que que os meninos fizeram? O que conversaram? Não, vamos vender por 3 mil Falei, Maciel, não dá certo Vende pelo menos por 3 mil e 500, né? Aí o Maciel até falou Mas diferença de 500 reais não é nada Eu falei, é sim É sim, muita diferença 500 reais é muita diferença Não, vou oferecer por 3 mil mesmo Ficou fechado com os caras Não, ainda assim o cara falou que não queria Não queria, que não podia e tal, não sei o quê Beleza Aí, passou um tempo O Maciel recebe uma ligação Ô, deles, né? A gente já tá aqui no estúdio Gostou da música pra caramba Deixa a gente gravar e tal Se for pra acontecer Ninguém tira o direito de ninguém e tal A gente passa o alô pra vocês Tá tudo certo Maciel, não, pô Beleza, pode gravar Aí gravaram a música E aí o mesmo O empresário mesmo deles Entrou em contato com o Maciel E falou assim Ei, vamos acertar aí o documento Porque se a música acontecer, né? Eu não quero ter problema depois Corretíssimo Não foi isso que ele falou? Corretíssimo O Maciel agilizou Ficou fechado lá Pelo valor que eles fecharam Acho que 3 mil E foi O Maciel Passaram dois dias agilizando Toda a documentação Porque quando eles pediram exclusividade Todo mundo sabe Que exclusividade É pra um artista só trabalhar Não tem como você liberar Pra outro artista Ainda mais no mesmo documento Então Teve um problema Porque ele envolveu Um outro cantor Na liberação dessa música E aí a documentação demorou pra sair Dois dias Pra sair Vem escritório Que não sei o que Escritório de um Escritório do outro Escritório dos meninos aqui Que compõem Que não sei o que Beleza A documentação saiu Né? Pelo valor que foi Foi acertado lá com eles Quando foi na hora do cara Assinar a documentação Ele falou assim Não, eu não quero mais a música não Isso Ele O tempo todo Enchendo o saco do Maciel Pra fazer as coisas Pra agilizar as coisas Né? Enchendo o saco Soltou no TikTok Soltou aqui no Instagram deles Enchendo o saco o tempo todo Por causa dessa documentação E os meninos correndo contra o tempo Porque a música já tava solta Entendeu? A música já tava solta E o medo do empresário deles Era a música acontecer E depois os meninos E cobrar direitos autorais Porque é o que deve ser feito Porque daí a César O que é de César E pronto E aí Correram contra o tempo Agilizaram a documentação Mandaram pra eles E eles simplesmente falaram Que não queriam mais a música No dia que foi Enviada a documentação Pra eles Que eles mesmos pediram Não, não queremos mais a música Beleza Vida que segue Tranquilo O Maciel falou assim Não, pô Então Lógico, né? Expressou a indignação deles Que falou assim É sacanagem O que vocês fizeram E tal Soltaram a música A música tá correndo aí Tá Porque no TikTok Tem mais de 700 vídeos Com o áudio da música Na página deles Entendeu? Começaram a Conversar E o Maciel falou Sacanagem e tal Mas não tem nada Nada não A gente A gente procura O artista pra vender Boa sorte pra vocês Assunto encerrado Assunto encerrado Eles O Maciel só pediu Pra eles apagarem os vídeos Que foi soltado Que foi soltado E lá Já que eles não iam ficar Com a música Pediu pra apagar os vídeos Mas que justo Eles apagaram E a vida seguiu Aí, beleza O que foi decidido Entre os meninos Não, pô A música é boa A gente já viu Que a música vai rodar Vamos deixar o Maciel Trabalhar a música O Maciel falou Que não ia mais vender Pra ninguém Inclusive pra eles Porque tem compositor Da música Que já teve Problema com eles E nada mais Nada menos Do que a experiência Que eles tiveram Agora com essa música Não, não vamos Mais vender pra ninguém Ficou decidido Que o Maciel Ia trabalhar a música Beleza A música começou A acontecer O cara veio falar Com ele Ele falou Que não ia mais vender A música Que ele ia trabalhar A música E tal Falou que ia trabalhar A música Que seja o que Deus quiser Desejou boa sorte Pra eles Agradeceu e tal Mas que não ia mais Vender a música Ficou fechado nisso Maciel começou A trabalhar a música A gente investiu Em página Pra divulgar Gente, tudo é caro Tudo é dinheiro Foi investido Na divulgação da música E sem mesmo investir No TikTok A música realmente Tá sendo divulgada Por si só Aí vai lá Depois deles Uma música Que eu acho Que vão mudar Só a letra Mas a música Que eles lançaram Hoje É a música Que eles já tinham Gravado Do Maciel A prévia Que eles lançaram Hoje Já era A do Maciel E tá aqui o áudio E tá aqui o áudio Eu vou mostrar pra vocês O mesmo início Ou seja Ele tá fazendo A mesma suspense Que ele fez Com o áudio Da música Que já tava gravada Que é a música Do Maciel Que o Maciel Tá trabalhando Que a gente O artista Que tem mais nome Acho que é o dono Do mundo Né Que pode pisar E passar por cima De todo mundo E de todos Pra alcançar algo Que ele nem sabe Se vai acontecer Entendeu? Tá aqui E aí Ainda vieram Ainda foi falar Ai que não é a mesma música Pois eu vou mostrar aqui O áudio Pra vocês Da mesma música É o mesmo início Inclusive Que nessa música Que ele falou Que quando foi pra ele Gravar sem A questão do dinheiro Que ele falou Que passaria a lua Ele não passou Pra nenhum dos compositores Pra nenhum 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 E aí ó Otário Tô aqui gravando sua música Pra ver se dá uma força Aí pra você Não Aí ó A prévia Podem comparar Pode comparar O mesmo áudio Vamos ver lá A letra Né Que é a letra Que vai dizer Ou seja O que que acontece Fizeram Viram que a música Tá rodando E agora Eles vão lançar Uma outra versão Da mesma ideia Dos meninos Que eles não conseguiram Pagar Né Não quiseram pagar Achando que tem Idiota aqui E não tem Né Agora vamos ver Se eu ganho a mídia Né Que ele falou Que eu ia ganhar Então É Como é o nome dele mesmo Que eu não sei O que? Turma da pisadinha Turma da pisadinha Não Do cantor Que é ele que tá me respondendo Não é? Não sei não Acho que é ele Não sei não Então Cantor aí da turma da pisadinha Ou quem seja o dono Da página de vocês Tome vergonha na cara Entendeu? Porque vocês sabem O que acontece por trás Dos bastidores Ninguém tá aqui De idiota Entendeu? Não é porque a gente Tá começando de baixo Que a gente Lambe o chão Pra vocês passarem Não E ninguém tá aqui Pedindo Ou mendigando Gravação de música Por vocês não Porque a gente almeja Coisas bem maiores Entendeu? Então E outra A gente Vocês esqueceram também Que além de tudo A gente pode interpretar a música A gente pode cantar a música E trabalhar a música Como vocês disseram Deus abençoa o artista Que ele quer Com certeza Mas também Deus é justo Viu? E Deus não abençoa Quem tenta passar por cima Das pessoas não Como meu esposo Diz pra vocês Pro responsável De vocês Que ele tava conversando Muita sacanagem Muita sacanagem Falta de responsabilidade Tá? E muito Muito desejo A coisas Que é dos outros É dos outros Falta de criatividade Vocês são egocêntricos Entendeu? E artista assim Eles não passam Entendeu? Tem muito artista aí Que ganhou rios de dinheiro Estourou 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 E hoje ninguém sabe Nem quem é E realmente O que seria de vocês Sem os compositores Igual os meninos aqui? O que seria de vocês Sem um grupo De quatro compositores Que fica a tarde toda No celular Criando conteúdo Pra vender Pra pessoas como vocês Pra vender coisas de qualidade Pra pessoas como vocês Que tão aí procurando música Pra lançar no mundo Porque vocês não conseguem compor Tá? Por isso Que realmente Tem muito artista Que depende de compositor E artista nenhum Chega a lugar nenhum Sozinho Muito menos pisando Nos outros E outra Não adianta apagar meus comentários Na sua publicação Não, bebê Você não falou que a gente Que você é me da mídia Pois deixa meu arrobinha lá Não adianta apagar meus comentários Não Que eu deixei Foi três Não foi dois Não Vou lá comentar de novo Tá? Porque eu não tenho medo Porque de processo Eu não tenho medo Porque a gente só tem medo Quando é pra pagar E a gente assina Testar de pobreza Tá tudo certo Ninguém precisa pagar nada E outra A gente não tem medo Quando a gente sabe Que nós temos Os nossos direitos Tá bom? Então ninguém tem medo De ninguém Não é porque você É grande Tá com um historinho De mídia Que inclusive Gravou até com um amigo nosso Que é o Vitor Meira Que a gente tem que Rebaixar a cabeça E abaixar E obedecer não E nem falar as coisas Que você quer que a gente diga Não A gente sabe Do que acontece E você também sabe Seus empresários sabem Quem é responsável Por você Que não é você Porque quem é responsável Por você Sabe de fato O que aconteceu Então É melhor a gente Ficar na miudinha E outra coisa Se fosse Pra gente Estar tão assim Desesperado Pra vocês gravarem A música Nós teríamos deixado Vocês gravar de graça Não teria? Não teria? E se eu fosse vocês No lugar No lugar de vocês Eu teria pelo menos Comprado a liberação Que fica menos feio Comprou a liberação Dá pra tocar a música Dá pra trabalhar a música Tá ótimo Agora Vim querer Dar uma de esperto Em cima da ideia Dos outros Será que você teria Essa criatividade De fazer O que você tá fazendo agora Sem os meninos? Não teria, né? Porque senão Não precisava deles Dos compositores, né? Mas Pra ficar menos feio Pô É só procurar E comprar a liberação Apesar que agora Nenhum deles vende mais Tá? Então Realmente Deus abençoa o artista Que ele quer Vamos esperar pra ver Porque Deus Ele Abençoa o justo Tá? E outra Venhamos e convenhamos Tudo na vida Quando acontece Às vezes é mais fácil Né? Tem todos os meios Que às vezes São mais fáceis Então Às vezes Não é nem mérito De vocês Né? É por quem Trabalha Por vocês Então Vamos dar uma segurada Tá? Vamos dar uma segurada No deboche Na emoção Tá bom? Porque aqui Não tem palhaço De ninguém não E eu só mostrei O áudio da música Vamos ver Quando eu começar A mostrar o áudio Das falas Os prints Das conversas Aí pronto Aí vamos ver E outra Venhamos e convenhamos Né? Tudo na vida Quando acontece Às vezes é mais fácil Né? Tem todos os meios Que às vezes São mais fáceis Então Às vezes Não é nem mérito De vocês Né? É por quem Trabalha Por vocês Então Vamos dar uma segurada Tá? Vamos dar uma segurada No deboche Na emoção Tá bom? Porque aqui Não tem palhaço De ninguém não E eu só mostrei O áudio da música Vamos ver Quando eu começar A mostrar o áudio Das falas Os prints Das conversas Aí pronto Aí vamos ver E lá vamos nós Esperar por lá E mano Não Que dê 5 horas Vamos lá Contar minha versão Pra vocês Cuida Gente Nós gravemos a música Antes dele Antes dele fechar Com a gente Ele lá gravou a música Dizendo que a música Era nossa Como tá no vídeo Aí anterior Agora eu tô Uma da pisadinha Essa de vocês Pronto Quando foi Um doido Eu decidi Colocar a participação De antes cantor Na música Assim que viram Endoidaram Disseram Não Temos que subir O valor da música Aí porque não dá certo Era só um artista Que ia gravar Agora não dá certo Vamos ter que subir A música Beleza Ninguém aceitou mais Queria subir O valor da música Ninguém Né Fomos Peguemos Não Vamos deixar pra lá Então Ninguém vai gravar Mais não Vamos cancelar Tudo por aqui Vamos cancelar Tudo por aqui Ninguém vai mais Gravar a música Certo Aí disseram Beleza Tudo é resolvido Tudo é resolvido Ficou aquele Bafafá Conversazazinho Eu pensei bem Quando eu nasceu O vídeo Em menos de 24 horas Tinha quase 500 vídeos Feito Meme Tudo Lá no TikTok O meu áudio O áudio que eu tinha postado Da minha Da música Certo Do que eu tinha postado Eu vi a música Apaguei o vídeo Que eu pedi Pra eu remover Peguei e apaguei A música não é minha É claro Vou ter que apagar Apaguei o vídeo Pegou Quando foi Hoje Que a gente teve uma reunião Eu e o menino Da banda antes cantou Não vamos fazer aqui A música tá rodando com a gente Já tem muitos vídeos Gravados com ela Vamos inventar Nossa versão agora E vamos colocar Só a parte da vinheta Beleza Mandemos o compositor fazer O compositor fez A letra da música Pronto Vamos lançar Quando nós postemos hoje O povo se revoltaram Viu Vamos cancelar tudo por aqui Ninguém vai mais gravar a música Certo Aí disseram Beleza Tudo é resolvido Tudo é resolvido Ficou aquele Bafafá Conversazazinho Eu pensei bem Quando eu nasci o vídeo Em menos de 24 horas Eu tinha quase 500 vídeos Feito Meme Tudo Lá no TikTok O meu áudio O áudio que eu tinha postado Da minha Da música Certo Do que eu tinha postado Eu vi a música Apaguei o vídeo Que eu pedi Para eu remover Peguei e apaguei A música não é minha É claro Vou ter que apagar Apaguei o vídeo Pegou Quando foi Hoje Que a gente teve uma reunião Eu e o menino Da banda antes cantou Não vamos fazer aqui A música está rodando Com a gente Já tem muitos vídeos Gravados com ela Vamos inventar Nossa versão agora E vamos colocar Só a parte da vinheta Beleza Mandemos o compositor Fazer O compositor fez A letra da música Pronto Vamos lançar Quando nós postemos Hoje O povo se revoltaram Viu Aí viram que a música Está rodando com eu Aí Aí se pronunciaram Viu E o povo é cão O povo é o diabo Aí se pronunciaram Disseram que nós Queriam copiar a música Ei bebê Só um pra vocês Avisa que está vindo Lançamento Tá bom Avisa que está vindo Lançamento Sexta-feira Eu não ia nem dizer não Eu ia lançar Do nada Entendeu Avisa que está vindo Lançamento Sexta-feira Da música Nova aí agora Que eu postei para vocês Tá bom Não vai para frente não Graças a Deus Essa música Eu não paguei a ninguém Não paguei a ninguém Todo mundo posta Por querer Porque o povo gosta Certo Todo mundo faz Todo mundo faz Todo mundo faz Porque gosta Eu não preciso Estar pagando Nenhuma página Para estar postando Minha música não Beleza Nem vocês Aí vocês falam o seguinte Vocês pagam uma página Bem grande Que é para ver Essa história Para ver se Vai para frente Deixa de ser baixo Menino Você é baixo Meu amigo Foi falar do alô Para vocês No CD Porque já estava certo Que vocês iam gravar música Deixa de ser baixo Bando velho de safado Vocês são uns safados Ai Dá processo Dá processo E você sabe Que causa ganha Olha Pois é Pois cuidado Não tinha dinheiro Para pagar uma liberação De quatro mil Vamos ver se ganha Tá bom Se tem dinheiro Para pagar a indenização É muito mais que quatro mil Viu E outra Vamos comentar aqui O Maciel Ele tem uma bondade Tão grande No coração dele Que antes mesmo Da música ser acertada Né Com eles Ele já passou um alô Para a turma da pesadinha No nosso CD Porque Estava tudo certo Para eles gravarem Realmente A música Ia ser deles A exclusividade Mas não foi paga Né Não foi vendida Então por que Agora tá falando Que é música É deles Porque o Maciel Falou que era Ah pô Por favor Não tem criança aqui não Tem criança aqui não Você não me reposta Que vê meus Ver o que eu tô te marcando Aqui não me reposta Você não mandou eu te marcar Tô marcando amor Por que que você não me reposta Tá com medo Tá com medo De manchar a imagem de vocês Porque a gente Só não pode ter medo Quando a gente não deve Entendeu Tá com medo né Por isso que não me reposta Porque sabe o que vai acontecer Então cuidado tá Que a gente sabe Nossos direitos É que ninguém trabalha Com leigo não Tá bom Mano vou não me chiquei Vamos pagar sim Meu amor Vamos pagar né Porque a gente tem dinheiro Para pagar as páginas Né E se fosse uma exclusividade A gente também teria Graças a Deus Fruto de muito esforço De muito trabalho Agora vamos ver também né Se vocês lançam uma música Autoral Para dar certo né Vamos ver né Que a gente não precisa né E tal E se um dia eu precisar Mérito dos compositores Que trabalham muito Para fazer sucesso Para pessoas como você Né Lindo Maior Você é o maior Rei das regiões Cuidado meu filho Você é um artista regional Não vem aumentar a crista Não tá E outra gente Ele deu a versão dele Não falou nada Do que eu não falei Eu menti aqui Não menti Ele falou a verdade Realmente Eles gravaram a música Muito antes de fechar O contrato A pilantragem já começou a ir Que eles gravaram Antes de fechar o contrato Achando que os meninos Estavam mendigando aqui As coisas para eles gravarem Não pô a gente vai gravar E não vai precisar pagar não Sendo que não é assim Entendeu Eles não são melhores que ninguém Melhores do que os artistas Que pedem música E não tem condição de comprar Eles não são melhor que ninguém A pilantragem já começou Quando eles soltaram O solo da música Sem nem ter fechado nada Com os meninos A pilantragem já começou a ir Já começou a ir E outra Vocês acham que Que artista grande Não investe no trabalho Investe sim Investe para uma pessoa Fazer a divulgação Investe para uma outra pessoa Fazer clipe Tudo é investimento Meu amor Tudo é investimento Tudo é investimento A gente pagar as páginas Para divulgar o nosso trabalho Realmente Investimento O ruim seria se pagar Se as páginas Não tivessem retorno Aí seria ruim Né Agora Diferente de você A gente precisa pagar a página E você que age na pilantragem Na falta de respeito Porque isso Além de ser Além de ser pilantragem Sacanagem Sem criatividade Isso é falta de respeito Com as outras pessoas Falta de respeito E você não é ninguém Para diminuir os outros Você não tem O que você tem aí Não é nem O mérito seu É mérito do seu empresário Que trabalha por você Não é mérito seu não É diferente da gente Que trabalha aqui Dia e noite Para ter o que a gente tem hoje Reconhecimento que a gente tem hoje Tá bom? Pode não ser grande Para você Mas para nós As pessoas que acompanham a gente É muito Muito Para nós Eu acho engraçado É que eu não vendi Nem 100 ingressos Não fui no Piauí Que nem tua esposa Diz aí Mas de para ela Que eu tenho Eu faço 18 27 shows por mês Vocês fazem quantos? Eu não faço 18 shows no mês Não meu amor Mas eu garanto Que eu ganho muito mais Que você bebê Eu garanto Que eu ganho muito mais Que você Que a gente ganha Muito mais que você E outra Não é por menos Tantos anos de estrada Não fazer 18 shows por mês Aí pelo amor de Deus Né meu amor Por favor Por favor Lembra também Que a gente está nessa média aí De 15, 16 shows por mês E é sem nenhum escritório Trabalhando pela gente Tá? É sem nenhum retorno De outras pessoas Tá bom? É sem nenhum investimento Burocrático Por trás dos nossos shows Tá bom, bebezinho? Então vamos ver Se daqui pra frente Você continua fazendo 18, 16 shows Por mês Do que adianta também Fazer 18, 16 shows Na mesma região Vamos rodar? Vamos rodar aí? Cantor regional Bebezinho Se você fosse tão estourado Assim como você fala A ponto de rebaixar As outras pessoas Meu arroba Não chegava nem em você Minha solicitação de mensagem Nem chegava em você Tá? Então vamos dar uma segurada Que a gente sabe A gente não é leigo não Faço aqui Nós fazemos aqui Nossos 10 shows por mês 11, 15, né? Que é o que a gente Costuma fazer Com 3 meses de banda Tendo um retorno ótimo Trabalhando com pessoas Capacitadas e justas Limpas Pessoas limpas Por isso Que a gente tem Um retorno tão rápido Graças a Deus E não A gente não tem 60 mil seguidores aqui Nós não temos Grandes recursos Como as bandas Grandes tem Mas a gente tem o suficiente Que é Deus Em primeiro lugar Gratidão por tudo Que a gente faz Saber conhecer Quem trabalha com a gente A gente reconhece Tanto dos meninos Que montam O nosso som Até o nosso empresário Que é que paga O nosso salário Então A gente não precisa De mais nada Entendeu? A gente não precisa De 20 shows por mês De 28 shows por mês Pra gente mostrar Que a gente é alguém Tá bom? Meu amor Só pra finalizar, tá? Lembrando que a versão É de vocês Tá bom? Não adianta falar assim Pra gente Ah, vamos pagar a versão Gravar a versão Agora é a versão Então a versão É de vocês A gente Tem a música Original Tá bom? E vai ser pago sim Fruto de muito esforço De muito trabalho E também as páginas Que estão aqui no Instagram Que são grandes Elas não estão E também as páginas